E disputaram a competição e disseram, jogamos a Série B, tô com eles, caiu. Claro que caiu, mudaram só o nome, pra não magoar uma instituição tão grande, importante pro futebol brasileiro, que é o São Paulo, eles mudaram o nome. Mas era a segunda divisão. Ou você me cortou seu nome? Caiu ou não caiu? Caiu, eu era editor de esportes da Folha naquela época, fui eu que fechei essa edição. Tem que rebaixar o São Paulo. Não rebaixei, mas... O ingresso que a Federação Paulista imprimiu pros Jogos do São Paulo naquele ano, aparecia a Série B, aparecia. Mas o regulamento do campeonato dizia, não haverá descenso. Por uma incrível coincidência, por um acidente de percurso, eu trouxe alguns livros aqui pra... O Tesouro da Copa. O Tesouro da Copa tá aqui embaixo. Tesouro da Copa do Mundo. Esse livro é maravilhoso, eu vou mostrar umas perguntas daqui a pouco. Peraí, vai mostrar, você tirou, mostra a capa aí. E junto com isso aqui, por um acidente absurdo... Você trouxe o quê? O regulamento? O regulamento do campeonato. Não, eu juro, você precisa ser estudado, velho. Você veio pra uma Copa do Mundo e fez o regulamento do Campeonato Paulista de 1990? Que diz assim, não haverá descenso. Tá escrito aí no regulamento. Tá explicado, peraí, agora é um momento. Você tá em casa aí, nós também temos o direito de... Tinha aquele filme, Eu Quero Ser John Malcovich, lembra? O cara entra na cabeça dele. Tá no meu quarto, hein, Rosita? Eu quero o seu perdoecer agora. Explica pra gente. Você vem 45 dias pra Rússia numa Copa do Mundo. Que cargas d'água você vai trazer o regulamento de 1990? Eu trouxe um livro da história da seleção brasileira. E aí dentro do livro tava o regulamento. Ah, foi sem querer. Foi sem querer. Mas você pegou pra ler esses dias também? Sem querer. Não, eu peguei pra ler o livro da seleção brasileira. Pra ler, por exemplo, Brasil e Bélgica de 63. Quando a Bélgica meteu 5x1 no Brasil. 65, pela bicicleta perfeita. Pô, mas explica pra eles aqui. Por quê? Todo mundo falou que o São Paulo caiu, só você que não. Eu não entendi. O regulamento diz... Amanhã eu tô no rádio com você, né? Eu trago o regulamento amanhã. O regulamento do campeonato tem um artigo que diz assim... Regulamento do campeonato de que ano? Não, o campeonato de 90. Quando é que o São Paulo caiu? Em 90. Supostamente ele jogou a série... Ele jogou o grupo pequeno, o grupo dos pequenos, em 91. Sim. Né? Porque ele caiu, entre aspas, em 90. O regulamento de 90 diz... Não haverá descenso. Isso aí parece que foi feito já com o campeonato em andamento. Não, não foi. O regulamento do campeonato... Deixa eu pesquisar isso aí. O regulamento... Soma, desculpa. Eu tenho convicção disso porque eu lembro da época. Mas eu, para não ficar com a minha convicção, eu pedi à Federação Paulista o regulamento que regia o campeonato paulista de 90. A Federação me entregou o regulamento da época e o regulamento diz... Não haverá descenso. Então, PVC, mas eu vou dar uma olhada nisso aí. É o regulamento que regia. Alguém, por depois... Tem um texto. Procurem no Google. Coloquem. O que o problema não tinha terminado. André Fontenelle. André Fontenelle trabalhou conosco na Fora. André Fontenelle, com dois L's. Coloque só isso. André Fontenelle, rebaixamento de São Paulo. Eu sou colega do PVC há anos. Respeito muito todo o seu trabalho de pesquisa e todos os seus conceitos e tudo mais. Mas esse texto do André Fontenelle é na revista Época, de 2009, se não me engano. Para mim, é o que melhor explica o episódio do rebaixamento de São Paulo. Nada pode explicar mais. É que o caso é muito... André Fontenelle. Não, mas é que o caso é muito intrigado. André Fontenelle, meu amigo. Agora, nada pode explicar mais do que o regulamento que regia o campeonato enquanto o campeonato era deputado. Flavinho, nessa, aí eu vou estar com o PVC. Mas aí, mas eu volto a dizer... Não, mas eu vou estar com o PVC. Eu volto a dizer, eles mexeram no regulamento durante a competição. Estava no guia da Federação Paulista. É, exatamente. Eles mexeram no regulamento durante a competição. É o negócio da imperfeição do futebol. Exatamente. Da imperfeição das... Como foi feito com o I87 com o Flamengo. Teixeiro no regulamento durante a competição. Olha, na minha opinião, na minha opinião, na minha opinião, na prática, o São Paulo caiu. Na teoria, não. Porque se o... Aí eu estou com o PVC. Se o regulamento fala, que é um absurdo, aí a gente tem que discutir o regulamento, que é desdruxo. Vou só ler um parágrafo. Se o regulamento fala, o São Paulo... Não tem rebaixamento, não tem... Vai ler. É um parágrafo. Do que é do regulamento? Não, não é do regulamento. É desse texto que é um parágrafo. Em 1990, o campeonato paulista foi disputado por 24 times. Havia a percepção de que eram times demais. Convencionou-se, então, que apenas 14 times disputariam o campeonato de 91. Os 14 primeiros colocados do certame de 1990. Ok? De alguma forma, o São Paulo conseguiu ficar em 15º, depois de ser eliminado na primeira fase, que classificou 12 times. E, novamente, eliminado numa repescagem e classificou outros dois, completando os 14 do ano seguinte. Para não melindrar suscetibilidades, o regulamento de 1990 dizia que não haveria descenso. Era só uma fórmula de cortesia. Os times que não entrassem entre os 14 disputariam, na prática, o que equivaleria a uma segunda divisão. Esse são textos de 2019. Esse regulamento não foi cumprido. Diante do rebaixamento de São Paulo, houve uma virada de mesa. Os times rebaixados em 1990, não só o São Paulo, como outros, como a Pronte Preta, ganharam o direito de lutar por três vagas nas finais. Foi assim que o São Paulo conseguiu a façanha inédita no futebol mundial de ser rebaixado num ano e campeão no seguinte. Ou seja, o que mudaram no regulamento foi possibilitar que, no ano seguinte, esses times do que seria a segunda divisão... Eu vou dizer para você uma coisa. Vou dizer uma coisa para você, sentido. Isso é um desrespeito com o jornalismo. Isso que eu estou fazendo ou o que o... Isso que você está fazendo. Por quê? Por quê? Porque você... Eu só leio do texto que eu falei. Porque você está desfrutindo. Uma coisa assim, você pega o regulamento, você vai atrás da história. Aí você consegue recuperar o regulamento. Eu vou te contar a história da versão a partir desse texto aqui. O Farah assumiu a Federação Paulista em 88. Havia 20 clubes. Em 89, havia 22 clubes. Em 90, havia 24 clubes. É incrível que em 90, você ache que havia o consenso de que havia clubes demais, sendo que dois anos antes, havia quatro clubes a menos. Deixa eu terminar de falar. Não, que eu estou só reproduzindo. Só para completar. Então, você deduz que em 90, você achava que tinha clubes demais, só que nos dois anos anteriores, você subiu quatro clubes. É isso. Porque o Farah, o Farah, queria um golpe. O que ele queria fazer era um golpe. De fato, era um golpe. Ele subiu de 20 para 22, de 22 para 24, em 90, e de 24 para 28, para fazer uma hipotética primeira divisão de 14 e uma hipotética segunda divisão de 14. Aí você vai dizer, aí ele ia dividir para ter só 14. Tá bom, ia dividir. A partir de 91, ele fez, de fato, uma divisão com 14 que jogavam entre os grandes e 14 que jogavam entre os pequenos, como o São Paulo. E fez o cruzamento. Cinco vieram do grupo dos grandes e três vieram do grupo dos pequenos. Em 92, o São Paulo já era campeão paulista. E ele subiu de 24 para 28. Não, de 28 para 32. E ele continuou fazendo o cruzamento. Se você pegar o regulamento do campeonato de 92, olhar o regulamento de 92, o campeonato de 92, se você olhar o campeonato de 92, você vai ver que há dois grupos de 16 e continua havendo cruzamento. Em vez de cinco dos grandes e três dos pequenos, vem seis dos grandes e dois dos pequenos. E que isso persiste em 93. Então, esse consenso suposto de que havia clubes de mais, permanece por mais dois anos. E aí, em 94, três anos depois, três anos depois, ele divide e diz, agora não tem mais cruzamento. Mas o brasileiro de 93 também foi assim. Esse golpe não era para você fazer uma primeira divisão de 14. Ele fez, de fato, isso que está escrito aqui. Com 16, três anos mais tarde. A virada de mesa aqui, houve quatro anos com o cruzamento. Não é desculpa, isso é um desrespeito com o jornalismo. Com quem pratica o jornalismo, quem vai procurar a história, quem vai procurar a história. Desculpa, eu estou me sentindo. Desculpe, mas eu estou me sentindo. Tá bom. Você está se sentindo desrespeitado. É assim, porque a gente deduz. Só isso. O pior verbo que pode haver em jornalismo é deduzir. É porque se deduz, que as pessoas acham, eu acho que teve, que foi rebaixado. Eu acho que não foi. Não, eu estou falando. Mas é assim que funciona. Aí, assim, eu também achava uma coisa. Desculpa, se você acha, vai atrás da história. PVC, conteste o texto do André. Eu estou contestando? O que ele está... Adoro o André Fontenete. Meu amigo, André Fontenete. O que ele considera virada de mesa foi a possibilidade dos times que estavam... Mas houve mais três anos assim. Isso foi depois, né? Sim. Depois que o São Paulo já tinha caído. Não, depois não. Foi durante. Porque o regulamento, antes... Eu estou falando de 93, 94. Antes, ele dizia, não haverá decência. Ele está dizendo isso aqui. Você não precisa ficar nervoso por causa disso. Não, eu já fiquei. Bom, paciência. Bom, não, mas aí é o seguinte. Tem coisa que eu estou concordando com o PVC. O PVC foi na fonte. O PVC pegou o regulamento. A gente pode achar certo ou errado o negócio. Isso é uma outra coisa. Vocês não podem achar as coisas. Era esdrúxulo? Era. Ridículo? Era. Agora, se está escrito no maldito regulamento e o PVC foi lá atrás, então, eu não posso te contar o que está escrito no regulamento. É a mesma coisa que você fala, mano. Por isso que foi campeão mundial de 2000? Está no site da FIFA que foi, não está? Sim. Então, foi. Então, se o regulamento do campeonato de 90 diz que o PVC foi lá e leu que não haverá descenso, então... Mas, por isso, a sua ótica, você que elegeu o esporte como campeão brasileiro de 2017. Porque você está pegando um texto que você deduz uma coisa. Você pode ir ao Flamengo. deduzendo, a gente deduz tudo. Agora, o X da questão é o regulamento... Se a gente acha que o regulamento foi escrito depois, vamos pegar a data. É simples assim. O regulamento que regia o campeonato diz que não haverá descenso. PVC, eu acho que vai ficar longa essa discussão e desnecessário. Vai ficar longa. Vai ficar longa porque eu acho que nós estamos falando de Copa do Mundo e nós vamos voltar agora para discutir o repaixamento de São Paulo. Já voltamos. Você puxou. Eu puxou. Você puxou. Você puxou. Depois você deve ter lido já isso aqui, esse texto do André. Não, não tinha lido. Então, depois eu vou te passar porque tem aqui textos do repórter Fernando Santos que você também conhece. Naquele jogo que o São Paulo foi rebaixado e os dirigentes do São Paulo falando sobre o rebaixamento. Porque eles não conheciam. Aí nós vamos cair na mesma coisa. Você está achando que eles não conheciam. Eu leio aqui. Ali tem uma discussão política. Porque você tem um... A eleição tinha acabado de acontecer. Eles tinham derrotado um grupo que supostamente tinha rebaixado São Paulo. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos aqui para os dias atuais. Os caras estão mandando regulamento. Os caras estão... Os caras estão...